Música Portal a nós na cobertura do Carnaval 2019 Diretamente do Dançódromo Beira Rio No Carnaval das Crianças Música É o Parabéns, é o sucesso Tem que ir embora do Brasil Maria é o Sabadão, Sabadão, Sabadão Titia é Maria, de noite é João Sabadão, Sabadão, Sabadão Titia é Maria, de noite é João O Sabadão me saiu da volta O mundo vai falar Outra festa O Parabéns é o sucesso Ele flora do Brasil Maria é o Sabadão, Sabadão, Sabadão Titia é Maria, de noite é João Maria é o Sabadão, Sabadão, Sabadão Titia é Maria, de noite é João Oi Maria, Sabadão, Sabadão Titia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que dia é João Agradecer, eu fiquei com o Simão Pedro Eu filmo ela, sim Tá preocupado Eu não vou lá A gente vai 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 lá A criançada fazendo a festa aqui No Carnaval das Crianças Tradicional Carnaval das Crianças Portal Oroz, mostrando todas as imagens Pra você Bora sair do chão Eu falei farol 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é